Olá, tudo bem? Vamos à resolução da questão número 2 da lista de exercícios de números decimais. Nós temos aqui 2,65 vezes um certo y, um número, e o resultado deu 26,5. Olha, para a gente resolver esse exercício, vamos parar para analisar a semelhança que há entre 2,65 e 26,5. O que está diferindo aqui, olha só, é que nesse número a vírgula aparece entre o 2 e o 6, já que a vírgula está aparecendo entre o 6 e o 5. Então, na hora que a gente fez essa multiplicação, a vírgula fez um deslocamento de uma casa decimal. Lá no exercício número 1 dessa lista de exercícios, nós vimos que quando a vírgula desloca uma casa, é porque eu multipliquei esse número por 10, porque o 10 tem apenas um zero. Então, olha só, se eu faço 2,65 vezes 10, a vírgula vai deslocar uma casa decimal e o resultado vai ser esse aqui, 26,5. Portanto, o valor de y nesse caso é 10, tá bom? y igual a 10. Letra B. 1,609 vezes y igual a 160,9. Então, de novo, vamos analisar a semelhança entre esse número e esse. Aí a gente consegue descobrir o valor de y. O que mudou aqui? A vírgula estava entre o 1 e o 6, agora está entre o 0 e o 9, não é isso? Quantas casas a vírgula deslocou? Uma, duas casas decimais. Se a vírgula deslocou duas casas decimais, significa que eu multipliquei por 100, porque o 100 tem dois zeros. Se eu fizer 1,609 vezes 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita e aí eu vou ter esse resultado. Portanto, nesse caso, na letra B, o valor de y é 100, ok? Agora, a letra C. 0,083 vezes y igual a 0,83. Vamos comparar esses dois números. Aqui a vírgula estava entre dois zeros, né? Nesse aqui, a vírgula está entre o 0 e o 8. Então, a vírgula teve um deslocamento de uma casa decimal. Se tem um deslocamento de uma casa decimal, é porque eu multipliquei esse número aqui, 0,083, por 10. Quando a gente multiplica por 10, a vírgula desloca uma casa, aí a gente tem esse resultado, 0,83. Portanto, nesse caso, na letra C, o valor de y é 10, tudo bem? Letra D. 0,0083 vezes y igual a 8,3. Aqui a vírgula está bem à esquerda, né? Aqui a vírgula já está entre o 8 e o 3. É só a gente contar quantos deslocamentos para a direita. 1, 2, 3 deslocamentos. O que isso significa? Que eu multipliquei esse número, 0,0083, por um número com três zeros, no caso, o 1.000. A vírgula desloca três casas decimais, aí a gente chega nesse resultado, 8,3. Portanto, o valor de y na letra D é 1.000, ok? A letra E. 28,95 vezes y igual a 2.895. Olha, nesse caso, a vírgula não está aparecendo, né? Isso significa que a gente pode ler esse número como se fosse 2.895,0. Assim, a gente força o aparecimento da vírgula. Tá bom? Olha só, aqui a vírgula estava entre o 8 e o 9. Nesse caso, ela está depois do 5. Vamos ver quantos deslocamentos? Um deslocamento, dois deslocamentos. Se houve dois deslocamentos, é porque o número 28,95 foi multiplicado por 100, que tem dois zeros. Se tem dois zeros, a vírgula desloca duas casas para a direita, o resultado será esse aqui, 2.895. Então, na letra E, o valor de y é 100. Beleza? Agora, a letra F. Muito fácil, nesse caso. 3,9 vezes y igual a 39. De novo, aqui no 39, a gente não vê a vírgula. Então, para forçar o aparecimento dela, a gente pode falar que 39 é 39,0. Vamos contar os deslocamentos? Um deslocamento para a direita. Então, se a vírgula deslocou uma casa para a direita, eu multipliquei 3,9 por um número com um zero, que é o 10. E aí, o resultado vai ser 39. Finalizando, na letra F, o valor de y é 10. Ok? Assim, a gente termina a resolução da questão 2 da lista de exercícios de multiplicação de números decimais. E aí, o resultado vai ser 39.